Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui para a segunda parte do vídeo de comprinhas da 25 de março. O primeiro vídeo eu falei que eu comprei na FIFI, se vocês não viram eu vou deixar linkado aqui para vocês nos cards. É só clicar nessa bolinha que tem o izinho aqui em cima, vai aparecer os vídeos linkados. E aí depois de você assistir esse vídeo, você vai lá e assiste o primeiro vídeo com as comprinhas da FIFI, tá bom? Mas antes de começar, já vou pedir para vocês, como sempre, que vocês já deixem o seu joinha se vocês gostam de vídeo de comprinhas. Que vocês, se são novos aqui, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. E se você já é inscrito, que ative as notificações clicando no sininho ou na engrenagem que fica do lado do inscrever-se. Que você seja notificado todas as vezes que eu postar o vídeo, porque o YouTube não está mais notificando quando a gente posta vídeo. Então, para não perder nenhuma novidade, é só ativar as notificações, tá bom? Então, vamos deixar de blá blá blá. Como eu disse no primeiro vídeo, a Ruby Rose chega e some das prateleiras agora, da 25 de março. E eu estava doida procurando alguns produtos da Ruby Rose. E eu achei em uma lojinha XBZ. Eu vou deixar os endereços aqui embaixo para vocês, tá, meninas? E os preços vão ficar passando aqui em cima para vocês, para o vídeo ficar mais dinâmico. Eu achei na XBZ essa paletinha, que é a cor 6, tá? De sombras, que é a Sex Bomb. Foi a única cor que eu achei. Eu queria a Smoke e a Blushed também, mas eu não achei. E eu queria ou a quadradinha ou a compridinha também, mas não achei, tá? Essa daqui tem as mesmas... Deixa eu abrir que está lacrado ainda. Essa tem as mesmas cores da compridinha, tá, meninas? Só muda mesmo a embalagem. Ela vem essas cores aqui. É linda essas cores, olha isso. E eu só consegui achar essa cor e na XBZ. Nas outras lojas eu não achei de jeito nenhum. E só tinha essa cor. E a moça falou que já, assim, estava tudo acabado, acabando. Ela falou que tinha todas as cores, já tinha acabado e tudo. Em nenhuma loja eu achei base e corretivo da Ruby Rose. Não achei. Eu queria comprar para trazer, porque os meus ainda eu tenho, mas para trazer já de estoque. Não achei em lugar nenhum. Eu comprei esse outro pincel da Playboy, que é o pincel de maquiagem, tá, para lábios. Não achei os outros, tá, meninas? Eu queria o de pó. Ó, esse aqui que é para lábios, mas ele é um chanfrado. Você pode usar para lábios, você pode usar para sobrancelha, para várias coisas. Eu estava... Estou montando o meu kitzinho. Mas está difícil. Eu quero o de pó, eu quero o de esfumar, e eu não acho em lugar nenhum. Se vocês souberem em algum lugar que esteja vendendo de pó e o de esfumar, principalmente esses dois, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Eu estou desesperada atrás desses dois. Aí, é esse daqui que eu comprei, tá? Na XBZ foi esses dois itens. Em uma lojinha, eu não lembro o nome da loja, mas também estava super caro, tá? Eu paguei R$8,00 nesse batom, que está sendo vendido a R$5,50, R$6,00. Eu paguei R$8,00. Mas foi a única loja que eu achei essa cor. R$23,00. Mas era a única. O único dessa cor, tá? Então, eu nem vou me preocupar em indicar muito, porque estava caro. Estava R$8,00, tá? E, talvez, no dia que vocês forem, possa, nas outras, já ter chego essa cor. Que é a R$23,00, que é essa cor acinzentada do batom da Ruby Rose. Eu estava doida atrás dessa cor. E aí, só nessa loja eu encontrei. Aí, eu comprei a R$8,00. Está quase preço de lojinha de internet, né? Porque, se eu não me engano, na mais vaidosa está R$9,00. R$9,90. Mas eu já estava lá, não ia pagar frete, nada. Então, eu acabei comprando, mas também só comprei essa cor. Porque, por R$8,00, não valeria a pena, tá? Mas eu comprei. Não pela qualidade, me entendam. Mas é que, como eu estava na 25 de março, eu não ia comprar outras cores por R$8,00, né? Mas aí, eu comprei esse. Ai, tem um cheirinho tão gostoso. Mas, porque eu estava desesperada. Eu queria essa cor. E não achei em lugar nenhum, meninas. Só nessa lojinha, tá? Ruby Rose. Parando tudo na 25 de março. Navarro. Na Navarro, eu comprei essas unhas... É... Autoadesivas da Opola. Acho que é assim que fala, tá? Na verdade, ela é só unha. E vem o adesivo para você colocar na unha. E você pode tanto colocar o adesivo quanto a cola, tá? Ela vem... Essas coresinhas aqui. Tinha outras tonalidades. Mas eu peguei para mim testar. Esse vem 12 unhas, tá? Eu peguei para testar. Eu não tenho o hábito de usar unha postiça. Confesso que eu não me adaptei ainda a isso. Para mim, eu sinto incomodar na unha. Mas eu peguei para testar. Estava barato. E eu vou testar e falo para vocês o que eu achei, tá? Eu comprei também esta colinha para unha postiça da Macrylan. Porque eu tenho alguns enfeitinhos para unha que precisa da cola. E eu não tinha nenhuma colinha para unha. E eu comprei também alguns no AliExpress que está para chegar. E eu não tenho a cola. Então, agora eu comprei a colinha. Comprei também mais um desse. Quem já viu meu vídeo de comprinhas na 25 de março passada? Da outra vez, eu tinha comprado um desse removedor. Eu gostei. Dessa vez eu comprei mais um. Comprei também este esmalte da Miss Rosé. Ai, eu amo esse formato do esmalte deles. E essa cor eu achei maravilhosa. Esse esmalte cromado 48, tá? Olha essa cor, meninas. Não sei se vocês vão conseguir enxergar a beleza dessa cor. Ai, mas eu achei linda. Depois eu comprei esse lápis da Luizance, tá? Na verdade, ele é um lápis para olhos. Mas eu comprei na intenção de fazer misturinha para lábios. Nessa onda de batom acinzentado. Eu achei que ficaria legal fazer misturinha com alguns batons. Para deixá-los também acinzentados, né? Então, eu achei legal. Esse daqui. E também este outro, que é um duo de marrons. Eu só achei estranho esse duo aqui. Porque um lado ele é bem macio. E o outro é bem seco. Nos dois, dos dois. Tanto desse quanto desse. Um lado ele é bem macio de passar. E o outro é meio duro, assim, sabe? Só comprei esses dois. Aí eu comprei esse lápis labial fosco da Bela Fême. Eu achei essa cor muito bonita. E esse é bem macio de passar. Meio parecido com o batom que eu estou usando. O batom que eu estou usando e os esmaltes da comprinha. Da primeira parte. Comprei esse gloss. Meninas, eu não sou de gloss. Vocês sabem. Quem já me acompanha sabe. Mas eu estou na onda de passar batom mate. E um pouquinho de gloss por cima. Só para dar um brilho. E como tem o mate por baixo. Ele não fica saindo dos lábios, sabe? E assim eu estou gostando de usar. Comprei esse da Louis Anse. Mas esse da Louis Anse. Eu confesso que eu comprei pela embalagem. Porque é uma embalagem muito bonita. E ele é só um gloss mesmo. Assim bem... Bem nada. Bem gloss. Sem cor. Ele podia ter mais corzinha, né? Mas aí eu achei a embalagem tão bonitinha. Olha. Que eu acabei comprando. Esse daqui é o 05. Comprei também esse corretor de sobrancelha da Louis Anse. Já fazia um tempinho que eu estava querendo testar ele. Tá? Ele é em creme. Aí vem... O potinho, né? E o pincelzinho. Essa parte não dá para usar. Mas essa daqui é a escovinha. Até que dá. E a cor que eu comprei é a... B. Tá? Eu sei que tem a A, B e a C. A A é mais escura. A C não tinha. Mas eu acredito que deve ser mais clara. Comprei também esse lançamento da Macrylan. Quem me acompanha pelo Insta já viu. Então se você não viu é porque você não me acompanha pelo Insta. Então encarecidamente eu te convido a me acompanhar pelo Insta. Segue... Eu deixo o link sempre aqui embaixo para vocês. Esse lançamento que é para limpar pincelos. Tem esse e tem aquele que tem um furinho aqui no meio. Tá? Mas é a mesma coisa. Eu comprei essa daqui. Que eu achei uma graça. Ela é tampadinha assim. Você abre. E você limpa o pincel aqui. Se quiserem resenha que eu mostre como é que funciona. Só deixar nos comentários aqui embaixo. Tá? Mas eu achei muito fofo. Muito prático. A Macrylan está de parabéns com os lançamentos. Outra marca que também está chegando e se esgotando assim rapidamente. A plaquinha que eles lançaram. A plaquinha que eles têm de lançamento. A plaquinha de inox. Com a espátula também. Não se acha em lugar nenhum. Tudo esgotado. Também comprei esse pozinho que é para fazer aquelas unhas cromadas. Eu já pus um vídeo de como fazer sem ser com esses pozinhos. Com um pigmento normal. Vou deixar linkado aqui em cima para vocês. Mas como lá na Navarro tinha o pozinho próprio para fazer. Eu comprei e vou testar e trago para vocês. Para falar se fica, se não fica. Como que funciona. E a última compra, mas não menos importante. Foi essa paletinha da Miss Rosé. Que eu comprei. Gente, o preço estava inacreditável. E aí eu comprei. Eu já tenho uma. E eu comprei essa daqui. Que vem nesses tons desverdeados e cinzas. Essa é a versão 4. Tá? Também mate. Eu amei ela. Com certeza vai ter resenha também para vocês. As cores. Vai ter tutorial aí de maquiagem para vocês. Tá? Essas foram as comprinhas na Navarro. E por último. Eu não podia deixar de passar na Mauro Bijus. Né? Normalmente na Mauro Bijus eu compro biju. Mas dessa vez eu não comprei nenhuma biju lá. Eu comprei algumas coisinhas. Pouquinha coisinha, tá? Comprei essa tesourinha. Para sobrancelha. Tá? Estava precisando. Eu estou doida atrás do iluminador. Que na verdade é o blush mosaico da Ruby Rose. Ou até mesmo o bronzeador. Que foi o primeiro que eles lançaram. Que serve como iluminador. Que eu ainda não consegui comprar. Ou o blush mosaico 1. Que também é iluminador da Ruby Rose. E eu não acho em lugar nenhum. Né? Então eu decidi comprar esse daqui. Da Belly Angel. Para testar. E ver. Porque já que eu não acho da Ruby Rose. Vamos testar de outros. Né? Esse daqui é o iluminador e contorno mate. Da Belly Angel. Que eu comprei. Na Mauro Bijus. Eu acho que... Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele tem um... Parece ser um iluminador legal. Agora o contorno eu achei ele meio... Claro. Ó o iluminador. Contorno. Eu achei ele claro. Para contorno. Tá? Mas vamos testar. Né? Eu achei mais uma... É... Unha postiça. Dessa daqui. Da Opola. Aí eu peguei mais uma para testar. Também vem 12 unidades. Mas essa daqui eu acho que não é autocolante. Tá? Essa daqui é só... Só a unha mesmo. Daí você tem que colocar a colinha. Comprei esses dois glitters da Jasmine. Esse daqui é bem prata. É a cor 4. Prata. E esse daqui... Eu não sei que cor é essa não. Mas é o número 5. É tipo um... É tipo um... Sei lá. Um prato... Um chumbo. Eu comprei esses dois. E por último... Eu comprei esse gloss. Como eu disse para vocês. Que eu estou gostando de passar um glossinho por cima de alguns batons. Comprei esse gloss da Belly Angel. Tá? Esse é a cor 3. Um gloss marrom. Eu não tinha nenhum gloss marrom. E eu achei ele muito legal. Porque ele é... Com cor realmente. Ele não é só o gloss. Ele tem uma corzinha. Então dá para você usar só ele. Ou passar por cima de algum marrom. Fica bem legal. Aquele batom com certo brilho. Eu acho que fica legal. Mas é isso meninas. As minhas comprinhas. Na 25 de março. Dessa vez. Então assim... Deu para trazer bastante coisa legal. Vai ter bastante material aí para mim. Está fazendo resenha para vocês. Mas muita coisa eu não consegui trazer. Mas como eu disse no outro vídeo. O que vocês quiserem resenha. O que vocês quiserem que eu faça resenha primeiro. Deixem aí nos comentários. Que eu vou procurar trazer. Se tiver alguma coisa que eu já tenha feito resenha. Eu deixo linkado para vocês. Não esqueça de assistir o vídeo anterior. Que foi as comprinhas na Fifi. Que também está bem legal. E não esqueça de curtir. Favoritar o vídeo. De compartilhar com as amigas. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. E me acompanhar nos próximos vídeos. Que eu fico esperando sempre vocês aí do outro lado. Tá bom? Super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.